Cuba Todos os dias, pessoas tentam fugir de Cuba, rumo a uma vida melhor, por causa dos sofrimentos do socialismo. Mas corajosamente, existem pessoas que querem ver com seus olhos Jesus transformar a Ilha de Fidel em a Ilha de Jesus. E nossa contribuição, com apenas 100 reais cada um, ajuda a manter este sonho. Não podemos deixar Cuba sem a nossa ajuda.